saindo de catão duro agora glória a Deus saindo de catão duro as seis e vinte da manhã destino Itaquera, São Paulo quatrocentos e trinta quilômetros contando daqui segundo o GPS indica estou saindo aqui de catão duro para a próxima tarde dona Solange, senhor Rilton devagar, sem pressa é só o começo da viagem toda a tensão daqui a pouquinho vou pegar a rodovia passando em frente ao Poupa Tempo de Catanduva está tranquila quilômetros no momento a seiscentos e quarenta quilômetros foi a quilômetros que eu saí de lá seiscentos e quarenta quilômetros eu saí de casa há umas semanas atrás verei a quilômetros e contando a viagem que eu rodei aqui dentro de Catanduva está em quatro seiscentos e quarenta então deu quatrocentos e trinta a viagem para seiscentos e quarenta quatrocentos quilômetros eu rodei aqui enquanto fiquei aqui esses dias só dentro da cidade não se eu rodei para longe só dentro da cidade de Catanduva mesmo e agora depois de uma revisadinha básica na minha jeguinha estou pegando agora a Austin Louise rodovia Austin Louise e para lá em sempre rodovia está tranquila o que eu estou vendo tem pouco caminhão pela minha amiga preta glória a Deus agora é só pegar com Deus muito cuidado muita atenção estrada é estrada toda atenção é pouca e aí em São Paulo 382 quilômetros até a marginal 382 quilômetros até a marginal mais 50 mais 60 quilômetros para chegar na rede da guerra 420 quilômetros tardio até a nice e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.